MC Vertinho falando de amor É o DJ Trovão, o moleque da mídia Prometi não chorar, prometi não sofrer Prometi que não ia mais querer te ver Nada adiantou, pois aqui estou Pedindo três chances, parou nosso amor Já fiz que amei um outro alguém Mas no teu lugar não tem pra ninguém Vivo da ilusão, da louca paixão Que roubou minha mente e meu coração Vem me dar o teu amor, meu bem, venha me aquecer Ai, eu preciso dormir e acordar com você Vem me dar o teu amor, meu bem, venha me aquecer Ai, eu preciso dormir e acordar com você Vem me dar o teu amor, meu bem, venha me aquecer Ai, eu preciso dormir e acordar com você Vem me dar o teu amor, meu bem, venha me aquecer Ai, eu preciso dormir e acordar com você Prometi não chorar, prometi não sofrer Prometi que não ia mais querer te ver Nada adiantou, pois aqui estou Pedindo três chances, parou nosso amor Já fiz que amei um outro alguém Já fiz que amei um outro alguém Mas no teu lugar não tem pra ninguém Vivo da ilusão, da louca paixão Que roubou minha mente e meu coração Vem me dar o teu amor, meu bem, venha me aquecer Ai, eu preciso dormir e acordar com você Vem me dar o teu amor, meu bem, venha me aquecer Ai, eu preciso dormir e acordar com você Vem me dar o teu amor, meu bem, venha me aquecer Vem me dar o teu amor, meu bem, venha me aquecer Ai, eu preciso dormir e acordar com você É o DJ Trovão, o moleque da mídia Ai, eu preciso dormir e acordar com você